Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós recebemos Calil Menezes, ele que é sócio-proprietário da Brand Print Shop. Calil, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo. A Band já é mais ou menos sua segunda casa, não é mesmo? Já, já sim. A Band já é minha segunda casa. Muito boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Com certeza. Vamos começar falando como surgiu a Brand Print Shop. Kelly, a Brand surgiu em função da necessidade de alguns clientes. Na verdade, a Brand era uma empresa que já existia antes na parte de automação, de identificação. trabalhando com vendas de catracas eletrônicas, relógios de ponto, fabricação de identificações funcionais, que são os crachais. E aí, sempre algumas empresas pediam, né? Calil, você não faz tal material? Calil, esse relógio de ponto, eu queria colocar uma plaquinha aqui em cima. Então, foi demanda mesmo dos clientes. Foi, exato. E aí, conforme eu ia conseguindo atender, por até já ter um certo conhecimento, né, nesses softwares gráficos, pacote Adobe, Corel, eu mesmo fazia as artes e tudo, dava saída e ia atendendo os clientes. E aí, conforme os pedidos iam aumentando, eu passei a ser meio que comércio e serviço, né? E aí, veio a necessidade de fazer investimento em equipamentos para fazer impressão de material. Sim. Nesse mercado precisa ter, né, os equipamentos, tecnologia. Exato. E acabou que com o tempo, né, para ser mais preciso para você, no ano de 2015, né, que foi quando a crise se agravou, essa parte de comércio, de vendas de equipamentos, ela acabou se tornando um pouco difícil, né? E a concorrência aumentou muito também, né? E acabou que o trabalho foi tendendo mais para a parte de serviço do que de comércio, né? Então, eu resolvi assumir mesmo esse trabalho na parte de impressão e identificação, né, sinalização. E venho, desde 2016, fazendo investimentos, né, para fazer impressão de materiais para diversas aplicações, né? Então, hoje a brand, a gente, nosso carro-chefe é a identificação funcional, mas não somente isso, né? Além de crachás e acessórios para identificação, nós passamos a fabricar cartões-chave para o hotel, com tarja magnética, para abertura de portas. E é como se fosse também um crachá, né? Só que com o magnético ali? Isso, tem a tarjinha magnética, né? Que você codifica e abre ali a tranca do hotel, do quarto do hotel, né? E outras tecnologias, né? Com chips de proximidade, chip MyFair, né? Para controle de acesso, para registro de ponto e outras aplicações, né? E aí, conforme essas necessidades dos clientes, a gente passou a atuar também com a impressão de material, de adesivos, etiquetas, lonas. Então, a gente consegue fazer banners, impressão em adesivo translúcido, né? Adesivos perfurados, para portas de vidro, para vidro traseiro de automóvel, né? E esse mercado, ele é muito amplo, né? Então, às vezes, você, com o maquinário, você consegue aplicar o produto de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, um adesivo, ele pode, dele, ser feito uma placa de sinalização, pode ser feito o envelopamento de um veículo, pode ser feito uma simples etiqueta para identificar um cabo elétrico, por exemplo. Da forma que o cliente está precisando. É, de acordo com a necessidade do cliente. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Agora sim, Calil, lá em 2016, eu imagino que nesse início da demanda, você teve algumas dúvidas, você teve uma certa dificuldade, mas mesmo assim, você falou, não, vou investir, vou comprar esses equipamentos. Como que foi para você, vamos dizer assim, bater o martelo para investir? Que a gente sabe que a questão do investimento, você precisa ter uma segurança, né? O empresário, ele sempre tem, estuda, óbvio, né? Questão de valores e tudo mais. Mas como que foi para você, naquela época, em 2016, falar, não, eu vou realmente investir? O que eu já tenho nos meus clientes? É uma demanda? Então, não é uma coisa muito simples, né, Kelly? Para ser bem franco com você, a gente vive num país onde o dinheiro é muito caro, né? Então, a linha de crédito, ela é difícil de você conseguir acessar, né? E quando você consegue, é um dinheiro que vai te tomar anos de trabalho até você conseguir... Juros, né? Juros altos, exato. Então, assim, não é muito simples, né? O investimento que foi feito, foi feito mesmo que na coragem. Até porque eu já vinha trazendo uma bagagem de dificuldades da crise que se iniciou em 2014 e que se agravou muito em 2015, né? Para você ter uma ideia, em 2015 eu vi empresas fechando a porta, né? Muitas empresas, muitos clientes fechando a porta. E quem não fechou ficou, né? Um período ali bem difícil, financeiramente. E você sabe que por conta desse crédito caro que a gente tem, seis meses, um ano, um ano e meio, não é tempo suficiente para você conseguir resolver as coisas, entendeu? Então, foi feito um investimento, foi feito um trabalho com muita dificuldade. Te digo até que trabalhando, assim, com ar-condicionado desligado para economizar na conta de energia, sério. A gente chegou num ponto onde você só, pô, não justifica eu estar nesse conforto aqui porque eu não estou tendo produção. Então, eu vou ficar num ventilador aqui, entendeu? E trabalhando mesmo, cumprindo o meu horário e captando o cliente, mandando e-mail, ligando, divulgando, né? Porque das duas, uma. Ou você ganha ou você perde. Então, você tem que pelo menos no dia a dia ali empatar, né? Você tem que gastar menos, né? E conforme o tempo foi passando, os custos foram aumentando muito, né, Kelly? Então, hoje, a gente está tendo que fazer mais com menos, né? Principalmente em relação, por exemplo, à equipe de trabalho, né? Não dá hoje para a sua empresa virar, por exemplo, um cabide de emprego. Ou o teu funcionário está lá, te ajuda e trabalha, ou então é melhor ele não estar... Exato. Porque o custo de cada colaborador, para você manter, incluindo a parte tributária, não é simples, né? É um pouco difícil. Mas, assim, as dificuldades a gente veio, né, gradativamente, driblando, resolve um problema daqui, um problema dali, né? Negocia com fornecedores, existem bons clientes, né? Na verdade, em Manaus tem muita empresa, né? Tem espaço para todo mundo trabalhar aqui, né? Mas, assim, cliente bom também é um pouco difícil de você achar. Por isso que é importante fidelizar o cliente também, né? Exato. Como que vocês fazem lá para fidelizar? Fornecendo um serviço de qualidade, dentro daquilo que é possível a gente fazer. Sim. É óbvio, não vou dizer que a nossa empresa é perfeita. Se você perguntar, Calil, você já faltou algum compromisso na vida? Claro que sim. Entendeu? Quem que nunca passou por isso? Ninguém é perfeito, né? Mas, dentro daquilo que está ao nosso alcance e que os nossos maquinários atingem, a gente procura entregar o máximo de qualidade, cumprindo a questão de prazo que é passado para o cliente. Quando tem um imprevisto, algum problema, a gente comunica. E esses imprevistos, eles são recorrentes, né? Sim, acontecem, né? Por exemplo, aqui em Manaus, a energia elétrica é muito ruim. Você está entendendo? Vive indo embora a energia? Como é que você produz sem energia elétrica? Como que você passa isso também para o cliente? A gente sabe que tem clientes e clientes, né? Clientes que entendem ali as dificuldades, mas tem cliente que não. Ele pagou e quer aquele serviço, não quer saber se foi embora a internet, se foi embora a energia. Ele quer saber de ser atendido e ter ali o seu produto. Como que vocês fazem lá? Eu imagino que seja algo bem delicado, que vocês trabalham muito com demandas ali virtuais no WhatsApp. Como que vocês fazem para atender aquele cliente, dar aquele retorno e deixar o cliente satisfeito? Então, Kelly, comunicação. Para você ter uma ideia, existem dias que às vezes, às 20 horas, eu ainda estou respondendo mensagens. Justamente para não deixar o cliente na mão. Entendeu? Algumas pessoas compreendem, outras não querem compreender. Mas aquela coisa, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas o fundamental, no meu ponto de vista, é a coerência. Você tem que compreender, em primeiro lugar, o seguinte. Empresas são formadas por pessoas, por seres humanos, que, por sua vez, têm suas limitações. Você concorda comigo? Claro. Então, problemas acontecem. Às vezes, o funcionário adoece. Às vezes, ele não amanhece bem. Entendeu? Às vezes, falta energia. E uma equipe, né? Exato. E a gente está suscetível a diversos acontecimentos. Por exemplo, às vezes, você monta uma rota de entrega de material e você esbarra em um acidente de trânsito, por exemplo. Você tem ali um engavectamento com um caminhão. Tem chuva. Chuva, alagamento. Trânsito. Ou seja, aí tudo isso que atrapalha o nosso funcionamento no dia de hoje vai refletir no dia de amanhã e no próximo também. Não tem jeito. Então, se houver questão do bom senso, do entendimento ali, dá para a gente entrar em um acordo e fica tudo certo. Com certeza. Calil, a gente vai fazer um rápido intervalo, tá bom? Mas no próximo bloco, a gente continua conversando. Não sai daí. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band. Estamos conversando com Calil Menezes. Calil, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. No bloco anterior, falávamos de entrega, né? Sobre história da Brand Print Shop. Agora, eu quero te perguntar. Qual que é a demanda da empresa? Qual que é o serviço mais solicitado? Bom, hoje o serviço mais solicitado ainda é a identificação funcional. Mas a parte de impressão, de envelopamento, personalização, ela tem crescido bastante, né? Então, tem chegado bastante demanda nessa parte de personalização de paredes, de envelopamento de veículos, né? Impressão na parte de adesivo, de lona, né? Então, essa parte de impressão, ela tem começado a ter um crescimento bem considerável, né? Que tá ali ficando empatado com a parte de identificação. Porque a parte de identificação funcional foi o nosso carro-chefe, né? A gente começou com isso. É o tradicional também, né? Isso. Então, as empresas que já conhecem a gente, que já sabem do nosso trabalho, elas sempre estão solicitando e sempre estão indicando outras empresas, né? Hoje, a gente tem, né? Nas redes sociais, aí, Instagram e Facebook. Aproveita pra divulgar o Instagram. Ah, sim. A nossa página social é o Brand Print Shop, tudo junto, do jeito que escreve, né? Sim. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. E temos o nosso site também, que é o brandprintshop.com.br, né? Todas as informações estão lá, o número pra contato. Sim. Tá tudo lá, né? Sim. Ó, nós estamos localizados no Tarumã, né? Eu tava comentando com você agora há pouco. No entanto, nós não somos aquela empresa que faz o atendimento de balcão, né? Nós temos uma base com o nosso maquinário, onde nós produzimos e atendemos os pedidos. Então, você que quer ser nosso cliente, que quer trabalhar com a Brand, você pode entrar em contato através do WhatsApp ou das nossas redes sociais. No nosso site também, eu criei lá uma página que eu chamei de galeria, que dispõe de fotos de vários serviços já feitos pela nossa empresa. Quem quiser conhecer o serviço, né? Quem quiser conhecer pode dar uma olhada lá. Isso é muito legal, inclusive. E aí, a gente vai até o cliente, né? A agenda, o horário, tudo direitinho. Se o cliente já tem o seu material, o seu arquivo, quiser mandar pra gente dar a saída, a gente faz a impressão, negocia a questão da entrega. Ou o cliente pode também retirar no nosso escritório, entendeu? E a gente faz o atendimento sem problema nenhum. Então, vocês trabalham desde a parte da criação, como também só da impressão. Sim, nós fazemos a criação, com certeza. E temos alguns parceiros na parte de criação também, design, né? Que hoje, esse mercado de criação, o pessoal que é design, eles gostam muito de trabalhar como free, né? Sim. Freelancer, né? Então, de acordo com a demanda, eles vão fazendo. A gente trabalha em parceria, muitas coisas eu mesmo meto a cara lá e faço. Tem que entender, né? Então, eu sou de acordo que o proprietário da empresa, ele precisa conhecer os processos, né? Saber como que funciona, né? Com certeza. Eu acho até incrível que tem pessoas que são donas de gráfica e não sabem ligar um computador. Existe, isso existe. Então, como que faz quando o funcionário falta, né? Eu realmente não sei. Porque muita coisa, assim, passa pelos meus olhos, né? Mas isso é importantíssimo, né, Calil? Então, tudo que acontece na brand tem a minha supervisão ali. Até porque nós somos uma empresa pequena, né? Então, fica até um pouco mais fácil de você controlar, né? Sim, exato. E apesar de nós termos uma equipe, mas muita coisa lá eu fico de olho, coordenando, né? Em cima o tempo todo. Calil, agora para a gente finalizar, como que vocês fazem para captar clientes? A gente sabe que tem as redes sociais, mas muitas pessoas também têm ali a propaganda do boca a boca, né? Como que as pessoas chegam à maioria dos seus clientes? Kelly, por incrível que pareça, assim, nós temos as redes sociais, mas as redes sociais hoje, eu talvez não tenha ainda aprendido a trabalhar com elas, porque... Existe um investimento também, né? A rede social, ela não traz muito retorno para a gente, não. O que traz muito retorno para a gente é aquele cliente que já trabalhou com a gente, que gostou do nosso trabalho e que sai indicando para outras empresas onde eles têm conhecidos, entendeu? De confiança, né? Já chega... Então, hoje nós temos, assim, muitos clientes graúdos, clientes realmente bons, que nós chegamos até eles através de indicação, porque outras empresas fizeram o serviço e gostaram. E fora essa questão da indicação, do boca a boca, um outro canal que traz muito resultado para a gente é o Google, né? A partir do momento que eu fiz o site, né? E publiquei, o site maturou ali, eu faço alguns investimentos, né? No AdWord e muitas pessoas... Fica ranqueado, como fala, né? É, digitou lá, crachá, aparece brand, adesivo, placa, aparece o nome do nosso site. Então, muitas empresas... Eu até posso te dizer que quem realmente quer contratar o serviço, não procura muito no Instagram, não. Isso, isso, vai no Google, né? Então, o Google, ele tem dado um bom retorno para a gente. Porque estamos através do Google, muitas empresas... Posso citar uma? Pode. A Band. Olha só que maravilha! A Band nos achou através do Google, né? Por intermédio do Fabrício, que pesquisando lá de acordo com a necessidade dele, nos encontrou e a gente já está aí, eu acho que há o quê? Uns dois anos prestando serviço para a Band. Olha só, que maravilha! Você falou que era a minha segunda casa, né? Sim, quase isso, né? Muitos trabalhos aqui. Calil, o nosso tempo é curto, mas eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Kelly. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Se quiser rever essa entrevista, pode ir lá no nosso YouTube, bandi.com. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho